É um espírito só que tem que dominar e trabalhar nesta santa e bendita obra. Não tem dois espíritos, é um espírito só. Não tem um espírito que fala aqui, que fala no vosso quarto de dormir, ou onde você estiver presente, com dois, três, ou só com você. Tem que ser o mesmo espírito. E todo acontecimento, toda luz, se dizer que é Deus, tem que ser confirmado pela santa e bendita palavra de Deus. E tem que ser clara, poderosa no esclarecimento, na luz, e muitas vezes dura uma repreensão também. Para que o povo de Deus nunca permita que haja dois espíritos. Se batendo na igreja, com vários sentimentos no coração de algum, ou que algum venha buscar fora da doutrina, da santificação, alguma palavra que venha querer comprometer o servo, ou comprometer a Deus também. Então, todos os espíritos contrários sejam retirados do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Tem só um espírito. Um só espírito é concorde. O senhor lhe vai parar essa palavra, irmão. É concorde. Tem comunhão. Tem aceitação. alegra, anima, dá crescimento, liberta, faz feliz. Tudo que contraria a esta regra não vem da parte de Deus. Nós experimentamos, provamos, fomos provados, todos nós, por maus espíritos, espíritos contrários, espíritos de profecias, de adivinhações, de revelações. E graças a Deus, a palavra de Deus, falou o que era mentira e o que era verdade. E nós pegamos a verdade e estamos na verdade até o dia de hoje também. Porque um espírito só tem que dominar e trabalhar nessa bendita obra. Aí ele fala de um Deus, né? A gente sabe que existem muitos deuses. São os deuses pagãos. Eles existem. E não é quem deixe acreditar que eles vão deixar de existir. Eles existem. Sempre existiram, desde o princípio. E aí ele fala desse espírito que domina e que trabalha. Na onde? Nessa bendita obra. Então esse espírito está ali. E eu sei que está, porque eu já ouvi. E aí depois ele manipula, né? Você vê lá. Deixa eu ouvir de novo pra passar certinho pra você. Vou passar certinho. Então depois ele faz um banimento nesse outro espírito. Que sabemos que ele está banindo o espírito de Deus. Porque ele está dando uma... Fazendo exaltação ao espírito que não é de Deus. Que é o das trevas. Então ele faz um banimento. Aí depois ele manipula a irmandade até concorde, né? A concordar. Mas antes dele manipular, primeiro ele adianta o lado dele. Fala que não é pra poder usar nenhum tipo de palavra pra combater o servo de Deus. Então ele já está ali coibindo a irmandade a fazer qualquer comentário contrário a essa pregação dele. Você vê tudo muito articulado, tudo muito bem planejado, né? E vamos mais. Tem mais lá pro final. O grosso está no final. Vamos lá. O grosso está no final. Vamos lá. Depois ele fala sobre os maus espíritos, os espíritos contrários. Que todos nós fomos provados por esses maus espíritos. Ele tem consciência sim do que ele está falando, tá? Tem uma hora aí que parece que alguma coisa entra no meio e ele muda a narrativa. Mas não. Ele desde o início, ele está consciente do que ele está falando. E ele fala que todos nós, eu estou fora, você está louco? Fomos provados por esses maus espíritos. Se ele foi, é porque ele deu brecha. Porque ele consentiu. Que o sangue de Jesus não é de barata. Jesus levou cativo o cativeiro. E deu vida aos homens. Nos libertou. Matou o inimigo das nossas almas. Perdão. Naquela cruz. Grande é o Senhor. Ele fala que o espírito de profecia é o espírito do inimigo. Observe para você ver. Ele coloca tudo no combo aí dele. Quando ele fala que foi provado, todos nós somos provados pelos maus espíritos. E ele coloca junto o espírito de profecia. O Senhor me está louco? E aí ele fala contra a palavra de Deus. Ele fala que a palavra de Deus falou mentira, o que era verdade. Isso é muito sério. Isso aí é muito sério. Isso aí tem que fazer um monte de vídeo em cima disso aí. Bater em cima. Os outros youtubers precisam anunciar isso aí. Denunciar. Né? Denunciar. A obra infrutuosa da treva. Porque se ninguém fizer nada. Ou a minoria fizer. E não tem um grande alcance. Gente do céu, isso aí é muito sério. Isso é grave demais. Meu pai do céu. Eu estou em choque aqui. Ele fala contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus falou mentira, o que era verdade. Sabemos que o pai da mentira é o diabo. E que Deus é santo. Três vezes santo. E a sua palavra não mente jamais. Ele fala que a palavra de Deus falou mentira, onde era a verdade. Mas eles pregam a verdade e estão na verdade até nos dias de hoje. Ele é contra a palavra de Deus. É contra Deus. E o que está operando mesmo, sem sombra de dúvida. E eu sempre soube disso. O espírito que opera ali na CCB é o espírito contrário. E o povo precisa tomar consciência disso. Porque Abraão tem a nossa fé também. Que aquilo que é nosso ninguém tira, ninguém rouba. Deus não dá pra outro aquilo que é teu. A palavra de Deus diz, posso Paulo falar, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. É pra imitar o Cristo. E não a Paulo. É pra fazer como ele fez, pra imitar o Cristo. E aqui ele fala, exalta, Abraão. Abraão. Então, a igreja judaizante é uma igreja contrária às coisas de Deus. E é por isso que eles não mencionam nada sobre Jesus Cristo. A maioria das igrejas, não falo todas porque eu não conheço todas. A maioria das igrejas prega a Jesus Cristo, prega o Evangelho. E eu nunca vi o Evangelho ser pregado dentro da congregação. Nunca eu ouvi falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. E agora a gente tem aí as provas. O peixe morre pela boca. E essa é uma verdade que ninguém furta ela. Tá aí, pra quem quiser ver. Pra quem quiser ver. Não é pra imitar Abraão. A palavra de Deus diz que é pra imitar o Cristo. E não pra imitar o Abraão. Né? Todo aquele que trabalha para o Senhor, irmão, tem o salário da vida eterna. Tem a sua recompensa aqui na terra. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas paz, justiça e gozo na presença de Deus. A recompensa dos filhos de Deus não é aqui na terra. Porque lá em Samuel a gente vê claramente que o mundo não pertence. As coisas seculares que estão no mundo não pertencem a Deus. Mas foi dado nas mãos do inimigo. Isso é o Antigo Testamento. E pouca gente sabe disso. Então, os filhos de Deus têm a recompensa no céu, na glória. A recompensa nossa é a vida eterna conquistada por mérito de Cristo naquela cruz. Nada que o homem fizer ou deixar de fazer pode garantir a salvação ou garantir o inferno pra ele. Então, aqui diz assim, querido, que é o assunto dessa palavra desta noite. Onde que está aqui? Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés. Por causa da ânsia do Espírito. E da dura servidão. Deus vai falar da depressão hoje. Da ansiedade do homem. Do desespero do homem. Da falta de fé do homem. E da mulher que serve a Deus também. Na angústia. Na aflição. Na grande tribulação. A mente se fecha. Não se entende direito. Não se compreendem. E eles também não conheciam o Senhor também. Sua força, seu poder. Por isso que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Para que eles pudessem ver o Deus que estava atirando eles do Egito. Que era poderoso para atirar e não deixar eles perecer no deserto. Mas cumprir a sua palavra. Mas eles não aceitavam o tribulado. Combatido. Ansioso. Coração fechado. E não aceitavam a palavra de Deus. Hoje Deus vai libertar muitos da depressão. Muita angústia vai embora agora em nome de Jesus Cristo. A ansiedade está tomando conta no mundo inteiro. A pressa, a solicitude, o medo, o receio. A espera. Os acontecimentos. Parece que obscurece a palavra. A presença de Deus. A virtude do Espírito Santo. A mente de Cristo na nossa mente. Parece que tudo fica tampado. Há trevas. Não consegue pensar. Falta respiração. Falta oxigênio para o sangue, para o cérebro. Falta virtude na crença. E o crente entra numa grande depressão. Uma grande angústia. E não escuta. Não escuta nenhuma palavra amiga. Uma palavra de libertação. De ânimo. De coragem. Mas escuta a palavra de desânimo. De derrota. De destruição. De morte. De desgraça. Tudo isso seja removido em nome de Jesus Cristo da nossa mente nesta noite. A ansiedade turba. A ansiedade tapa os nossos ouvidos para Deus. E abre para as desgraças. Para o mundo. Para os que não vêm estimular. Mas vêm derrotar. Vêm entristecer. Vem tirar o pouco que resta. Então hoje Deus manda esta palavra. Não é não. Não ouviram. A dura servidão. A dura prova. A necessidade. A angústia do mundo. A pobreza. Ou a enfermidade. Ou a angústia da alma. Ou o desespero espiritual. E turba a mente da pessoa. E fica ali numa... Aqui ele estava usando de alta sugestão. Ele está dizendo que na grande tribulação. A mente se fecha. Então isso aí é uma reprogramação mental. É uma técnica de PNL. É auto sugestão. Isso aí é perigoso. É proibido fazer. Tá? Não pode ser dessa maneira. Não pode ser assim. E aí ele vai preparando a mente da pessoa. Falando de coisas ruins. De depressão. Então ele está induzindo de maneira velada a pessoa a ter tudo isso aí que ele está falando. A ter depressão. A ter angústia. A ter tristeza. E tudo mais. Então ele prepara a terra. E depois joga a semente tóxica. E Moisés ficou abalado. Moisés ficou entristecido. E o Senhor falou pra ele. Vai falar pra faraó. Fala com o faraó. E ele humildemente falou. Senhor. 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 Aleluia. Se o teu povo não me ouve. Se o teu povo que é teu povo não me ouve. Vai ouvir faraó. Dá um gole a Deus, irmão. Crie na palavra de Deus. Se você não crê no servo de Deus. Se você não crê no ministério da palavra de Deus. Como é, irmãos? Que o inimigo vai crer? Como é que o inimigo vai obedecer? Se você não crê. Se você não apoia. Se você não dá glória a Deus. Se você não executa. O inimigo vai dizer. Nem o povo de Deus escutar. Ele agora está me expulsando deste lugar. Está curando eu desta enfermidade. Está dizendo para eu ir embora. Está dizendo para mim. Deixar as portas abertas para o povo de Deus. Nem o povo de Deus acredita nele. Eu vou acreditar. Dá uma glória a Deus. Deus creia no servo de Deus. Ele abre as portas para você. E tem poder de expulsar os demônios também. E de tirar da angústia e da aflição também. Deus sabe por que está mandando esta palavra. Tem muitos descrentes no nosso meio. Tem muitos murmuradores. Tem muitos que gostam de pôr aflição. Tem muitos que gostam de tirar a fé do coração do irmão e da irmã também. Tirar o poder de Deus também. Com calúnia e difamação. Isso são más formações no nosso meio. E esse fenômeno não é normal. Aqui se sente a virtude, o poder, a paz, o amor, a alegria, a crença, a fé, a esperança. Damos força ao pregador. Damos força ao que ora, ao que prega, ao que testemunha. Damos força à orquestra. Aqui é de força em força, de vigor em vigor, de valor em valor, de vitória em vitória. De abraço em abraço. E esse espírito vai embora hoje em nome de Jesus Cristo. Ou vai o espírito ou vai a pessoa junto também. Se não crê em teu povo, não crê em mim, como é que o inimigo vai crer em mim? Tem muitos servos angustiados, aflitos, desesperados. Porque o dom que Deus dele é aquele dom, é limitado. Mas é Deus que fala. Faça uma palavra para Deus cumprir. Diga uma palavra e meu servo sarará. E não dão força. E o inimigo muitas vezes caçou também e diz. Nem o povo que você atende te escuta. Você quer me expulsar? O servo que está nessa situação. Em nome de Jesus Cristo, expulsa hoje que esse diabo vai embora da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aqui eu posso ter enganado. Tem uma palavra ali que não dá para entender com clareza o que ele está falando. Mas ele está dizendo ali que o dom de Deus que está na pessoa é limitado. Então ele subjuga. Ele subjuga o poder de Deus na vida da pessoa e enaltece o poder desse outro Deus que comanda a congregação. E muitos entram em aflição. Muitos entram em angústia. Invenenados. Invenenados por esses tais aí. Tiram a fé. Tiram a simplicidade. Tiram aquela inocência. E põe malícia, põe maldade. Põe ruindade. E a pessoa nem provou, nem sabe. Se está bom, se está ruim. Se é Deus, se não é Deus. Já rejeita logo de cara. Assim já rejeitaram Moisés também. E o Senhor começou a fazer os prodígios. Começou a fazer os milagres. E o Senhor endurecia o coração de faraó. Mais milagres o Senhor fazia ainda. E mais o povo se revoltava. E o Senhor, que não abandona o seu selo, não pode abandonar o seu ministério. Porque o ministério é a coluna desta obra depois de Jesus Cristo. Tem que defender, tem que manter, tem que solidificar, engrandecer perante o inimigo, amar o povo e ser amado, crer no povo e o povo crer nele. Põe irmão, está acontecendo muita descrença, muita rememoração, muita aceitação contra o ministério. O ministério não tem o rádio, nem televisão e nem outras coisas. Tem o culto online, tem as gravações, tem os cultos para se defender. Quando ele fala da inocência, da simplicidade, ele está estimulando o povo a ser burro, a não questionar, a não observar, a não prestar atenção. É isso aí. Ele está preocupado com o êxodo ministerial, inclusive, na congregação. Esse tanto de irmãos aí que entregou a carta de renúncia, fez falta, né? Estão assustados, só que eles poderiam se posicionar de maneira mais humilde e eficiente. Mas não, ardilosos, orgulhosos, vaidosos ao extremo, agem dessa maneira aí, né? Usando o púlpito para poder fazer a politicagem suja deles. Muitas angústias, muitas aflições, mais valiosas são essas curas do que a cura do câncer, da lepra, da covid. Porque a angústia, a aflição, o desespero leva ao suicídio, a desgraça, a ruína, o desamparo, a morte do ânimo, da coragem, da vida, do progresso, da alegria, da felicidade. Alguém que tem alguém deprimido na tua casa, trata bem dele. Não é inimigo, não. Não é doença espiritual, não é doença material, é doença espiritual. Não põe ele para fora. Hora e dia e noite que eu vou lá, é o senhor dizer, eu vou lá libertar teu ente querido. Precisa de amparo, de amor, de carinho, de oração, não de abandono, não de murmuração. Faça ele ouvir a palavra, deixa ele tranquilo, põe a paz no seu coração, anima, não vai dizer que é inimigo. Clama o sangue do senhor, que isso aí é inimigo. Dá uma glória a Deus. Jamais, jamais, aquele que o diabo saiu, é enterrado, eu vou. Ué, não entendi nada agora, porque a depressão não é uma doença material. Mas, na palavra dele, né? Doença material, não existe doença material. É física, na carne. Mas tá bom, ele falou, doença material, vai. Não é uma doença material, é uma doença espiritual, mas não é o inimigo, não. Ué, é o que então ele quer dizer? Porque nenhuma das alternativas está correta, né? A depressão é uma deficiência de uma substância química natural no cérebro. Nada mais que isso. E o cara vem com essa narrativa empobrecida, estúpida, próprio deles mesmo. Eles mesmo. Essa narrativa dele aí, ó, é fofoquinha. Alguém que é importante na vida dele, pode ser até uma nora, um filho, uma filha, né? Um irmão, o sanguíneo, que esteja passando por isso aí, pela depressão. E o familiar tá desprezando, tá humilhando, tá deixando o ambiente mais hostil pra essa pessoa. E aí ele se atrapalhou todo, tentando adiantar o lado dessa pessoa. É oriundo, de fofoca, sem a revelação de Deus, não. A relação de Deus, você vê a angústia, a aflição, a cura dessa enfermidade. Porque angústia nem é enfermidade, é um estado de alma. E ele passa, não é permanente. É o estado da alma. E da alma sim, porque é onde habita os nossos sentimentos, a nossa psique, é a alma. Aí ele quer dizer que a cura... Ai, perdão, chão. Que a cura da alma é mais importante do que a cura da lepra, do câncer, da covid. Engraçado, né? O candango desse fica no vermelho pra falar, porque ele tá defendendo a cura da angústia, porque é mais fácil manipular um irmão e ele sair de lá com uma sensação boa. Não que vá acontecer, porque você entra lá e isso é pior, isso aí é que é verdade. Mas se eles quiserem, eles viram a chave e aí faz a pessoa sair de lá voletando de felicidade. Acreditando na promessa que nunca se cumpre. E tá mais fácil pra eles manipular dessa maneira, a cura da angústia, do que a cura do covid. Cadê que curar? Tão envergonhado. Tão envergonhado. Agora estão usando esse jogo sujo aí, essa narrativa de fundo de quintal, pra se autodefender. Autodefesa isso aí. Isso aí não presta, não. Nossa, ele tá perdidinho. Não vai dizer que isso aí é o inimigo. Porque isso aí é o inimigo. Cara, é o que isso? É o vírus da Dilma? Que espalhou pra lá? Meu Deus, daqui a pouco eu tô falando aí de ensacar o vento. Armazenar o vento. Ai, Deus do céu. Ele tá louquinho, esse cara, velho.